Vicente, fazia tempo que eu não te via. É que eu acabei de voltar pra cá, Paloma. O que tá fazendo aqui sozinho? É que o meu pai tá morrendo. E não deixam eu ficar com ele. Nossa, seu pai? O que aconteceu com o Braulio? Pode parar, Paloma. O meu pai é o Ramiro Mendonça. Por favor, todo mundo já sabe disso. O Ramiro? Não, mas eu não sabia. É que eu não quero que aconteça nada de mal com ele. Não quero que ele morra. Boa noite, Paloma. Boa noite, Braulio. Posso conversar com o Vicente? Sim. Sim, claro, eu já tava indo. Até mais tarde, Vicente. A sua mãe me disse que saiu outra vez sem avisar. Bom, eu tô aqui na praça sentado. O que foi? Agora vai me proibir disso também? Eu não quero proibir você de nada. Só quero fazer companhia pra você não ficar sozinho. Você importa com isso? Hoje nós vamos passar a noite aqui, não é? Dolores, oi. Olha, eu trouxe um cafezinho quente e uns sanduichinhos também pra gente pelo menos não ficar aqui fora de estômago vazio. Pelo menos agradece, Vicente. Seja educado e cumprimente. Boa noite. Obrigado. De nada. Senta, por favor, Dolores. Obrigada. Olha, não acha que seria melhor irmos lá pra dentro? Aqui nós vamos sentir o frio da madrugada. É sério que podemos entrar? Não, não, Vicente. Estamos bem aqui fora. Não está certo ficarmos lá dentro incomodando os médicos e as enfermeiras. Dolores, o sanduíche estava uma delícia. Que bom que você gostou. Mas eu queria ter preparado alguma coisa mais gostosa. Mas como nós íamos comer aqui, eu... Fez só isso. Você está aqui, né, Braulio? Eu estou super nervosa e você aqui tranquilamente conversando. Quando eu te liguei, eu pedi pra você ver meu filho. Não pra ficar aqui de papo furado. Com licença, Dolores. Eu tenho certeza de que a melhor forma de lidar com este assunto é apoiando o Vicente. E não obrigando, ou forçando, ou enfrentando ele o tempo todo. Gostando ou não, ele está muito preocupado com o Ramiro Mendonça. E eu sofro muito com isso. E você acha que isso não me abala? Pode ser. Mas eu, apesar de tudo, estou aqui com ele. Porque ele precisa de mim. E eu não vou deixá-lo sozinho. Então não venha arrumar confusão. Sabe que a única responsável por tudo isso é você, por ter mentido a vida toda. É, mas pelo menos você poderia ter ligado pra fazenda pra me avisar, não acha? Ou você acha justo que eu fique toda preocupada com o meu filho? Você tem razão. Me desculpe. Mas agora sabe que o Vicente não está em perigo. E está comigo. Eu estou cuidando dele. Coisa que você não sabe fazer. Porque ele foge o tempo todo. Sei. E por que você trouxe a Dolores aqui? Ela não tem nada a ver com essa história. Porque diferente de você, a Dolores me dá paz, tranquilidade e amor. Porque eu gosto da companhia dela. E como você sabe, E por mais que eu tenha tentado a disfarçar, Eu nunca deixei de amá-la. O Vicente é meu filho! E apesar do Braulio e eu estarmos separados, Sou eu que devia estar aqui e não você! Eu entendo, Antônia. E tem razão. Aqui quem está sobrando sou eu. E eu? Eu não gosto de escândalo como você. Então, Braulio, eu vou andando. Não, não. Não é necessário ir embora, Dolores. É sim, Braulio. Eu prefiro ir. E... Você vai ter que me desculpar, Antônia, Mas eu não sabia que ia nos acompanhar essa noite. Por isso, não trouxe nada pra você. Vou deixar meu cafezinho. Boa noite, Braulio. Boa noite. Esse café está nojento. Boa noite. 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 Obrigado.